Cheirosinho bem trajado com um corte disfarçado Pentão de trinta no bolso fumando um baseado Ela joga na minha cara O que eu sou envolvido? Trabalho aqui na lojinha e ando de carro Patricinha de área nobre perde a linha com a tropa Quando vê o mano gelado passando por merenda Jogador tá com a PT, o moleque é psico Conhecido na favela, o famoso mata-rindo O tuim tá deslocada com o suízo de traje Menor doido tá de AK, não tá ligando pra nada JV já avisou que na tropa só tem psico O Riquim tá te esperando no veco botando 2N te convocou pra fuder no carro, bicho Então vem PSD2, da xereca pra bandido Vai dar a xerequinha, vai dar a xerequinha O 2N te salvou pra da fússia da loja Vai dar a xerequinha, vai dar a xerequinha O CK te convocou pra da fússia da loja Vai dar a xerequinha, vai dar a xerequinha O CK que te chamou pra da fússia da loja Vai dar a xerequinha, vai dar a xerequinha O CK que te chamou pra da fússia da loja Cheirosinho bem trajado com um corte disfarçado Pentão de 30 no bolso fumando um baseado Ela joga na minha cara O que eu sou envolvido Trabalho aqui na lojinha E ando de carro, bicho Patricinha de área nobre Perde a linha com a tropa Quando vê o mano gelado Passando por melhor Jogador tá com a PT O moleque é psico Conhecido na favela O famoso mata-rindo O tuim tá deslocada Com o suízo de traje Menor doido tá de AK Não tá ligando pra na JV já avisou que na tropa só tem piseco O Riquim tá te esperando No bico botando O 2N te convocou Pra fuder no carro, bicho Então vem PSD2 Da xereca pra bandir Vai dar a xerequinha Vai dar a xerequinha O 2N te chamou pra da fússia da loja Vai dar a xerequinha Vai dar a xerequinha O CK te convocou pra da fússia da loja Vai dar a xerequinha Vai dar a xerequinha O CK te chamou pra da fússia da loja Vai dar a xerequinha Vai dar a xerequinha O CK te chamou pra da fússia da loja Puxa tropa de mateio de assidência 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 Obrigado.